Aí o Atlético, melhor Andrade, Sico, Nunes vai lá pela meia esquerda, que bola pra Nunes, olha o gol do Flamengo, Totó vai entrar, goooooool, Nunes, Nunes, marco o primeiro gol do Flamengo na marca de 6 minutos e 57 segundos, quase na marca de 7. Num passe magistral, como você revê de Sico pra Nunes, a saída de João Leite, o toque para o meio do gol, 1 para o Flamengo, 0 para o Atlético, Nunes, numa festa indescritível no Maracanã. Caiu o Atlético, o Reinaldo, jogada perigosa, pé esquerdo, goooooool do Atlético Mineiro, Reinaldo! Reinaldo, na comemoração do gol do Flamengo, ele que desequilibra assim, lá dentro da área, pé esquerdo no canto direito, tudo igual no Maracanã, Reinaldo, 1 para o Flamengo, 1 para o Atlético. Vai ser um jogo de muita emoção, um jogo de gigantes aqui no Maracanã. No chute do Reinaldo, a bola bateu no zagueiro Manguito e saiu do alcance do goleiro Raul. O levantamento é perigoso, o João Leite saiu. Olha só para o Júnior, para o Embumparinha, Júnior, agora! O Zico! Depois de quatro, duas mesmas, ele está guardando o Atlético do Zico, o Pedro e o Livre! E aí o artilheiro, o pique com a mão dominada, vai coluando sem goleiro. João Leite já estava no bravado. Na esquerda, Éder. Serenso da grande área. Olha o Reinaldo. De pé direito, gol! Do Atlético Mineiro, Reinaldo! Ele que está contundido, acabou de pé direito, empatando a partida, quando subiu e não achou nada, Marinho. Dois para o Atlético, dois para o Flamengo, Reinaldo, Reinaldo. Reinaldo, na marca dos vítions. Nunes Silvestre. Ainda Nunes. Ganhou de Silvestre, boa jogada, pé direito. Golaço sensacional, golaço de Nunes. Que gol maravilhoso do centroavante do Flamengo. Vintou para um lado, foi para o outro, acreditou, ganhou todo o lance e fez um grande gol. Talvez um gol que deu o título de campeão brasileiro para a equipe do Flamengo. Nunes. Três para o Flamengo, dois para o Atlético. Veja com que vontade ele foi. O que é acreditar no lance, o que é definir talvez um título em uma partida.